Balde furado? Não joga ele fora não. Você vai precisar de algodão e de super cola. Você pode começar colando. O algodão serve justamente pra criar essa camada dura. Agora você completa com cola de novo. E repete em todos os buracos que você encontrar. Uma camada de cola, uma camada de algodão, outra camadinha de cola. E assim com uma massinha de modelar, você vai ajustando aonde precisa. Se sentir que ainda tá muito molinho, pega um pouquinho de acetona, a mais pura que você tiver, e joga por cima. A acetona vai acelerar bastante o processo de secagem. Bora pro teste. Prontinho. Balde renovado.